Olá, meus amigos da Itatiaia. Olá, Júnior Moreira. Só você mesmo, Júnior e Itatiaia. Claro que eu vou fazer as previsões para o jogo de hoje, Cruzeiro e Lanos, né, gente? Estou fazendo até no jogo de búzios, que normalmente eu não faço, é exclusivo aí para vocês. Vamos lá? Ok. Bom, jogo bastante difícil para o Cruzeiro, tá? Mas temos chances. Os primeiros 30 minutos são cruciais para essa decisão, tá? Vejo grande expressividade para o nome do Cássio, né, do nosso goleiro aí, do goleiro do Cruzeiro. Então, jogo difícil, Cássio vai fazer uma boa atuação, tá? Ó, mas o Cruzeiro não morreu não, viu, gente? Pelo que eu estou vendo aqui, todas as tendências mostram que o Cruzeiro ganha. Mas eu lembro que é um jogo bastante difícil mesmo, bem difícil e pode ser arrastado aí para os pênaltis. Mas a tendência, está dando muita justiça aqui, o Cruzeiro vai reagir. Nessa competição, a Carta do Sol está guiando o Cruzeiro aqui no Tarô. Então, pelo que eu estou vendo, as impressões são boas, está numa boa data. 30 de outubro, o Cruzeiro vai conseguir passar com muita dificuldade. Essa é a tendência do momento. E já aproveitando a partida lá da Libertadores, o Galo vai jogar contra o Botafogo, tá? O Galo joga contra o Botafogo, mas aí eu faço um vídeo especial mais perto. Mas o Botafogo vai sair aqui. Gente, espero que vocês gostem. Trazendo muita luz, porque eu sou apaixonado com todos os times. Então, é sempre assim, trazendo luz, mas também falando a verdade. Muita luz!